Música Boa noite, muito boa noite É com muito orgulho e satisfação que começa a Fuzarca, palmas Palmas, palmas para alimentar o ego sofrido desse programa Que nem a fumaça não está querendo consumir esse cenário mais Até a fumaça está abandonando esse programa, veja só meus amigos Até a fumaça de inverno, o breve sereno, o breve sereno do inverno está abandonando esse programa E como você sabe, aqui no Fuzarca nós começamos o programa com notícias que o mundo precisa saber Notícias que o mundo precisa ficar sabendo É um programa que tem utilidade pública Então eu vou falar sobre vocês O que eu vou falar? Que um pessoal aí lá do exterior montou um cachorro quente com uma retroescavadeira Está aí uma notícia muito importante que você não podia viver sem ela Você acha que você está duvidando do que eu estou falando? Que o cara é capaz de montar um cachorro quente com uma retroescavadeira? Então solta aí para você ver Olha lá Está aí a retroescavadeira E um cachorro quente Olha lá Esses aí são os montadores do dog no caso Aí o meninão foi lá Pegou o pão Olha lá Isso aí não é montagem não Outra pessoa vai falar Ah é montagem, o programa do Felipe é fake Não cara Aqui nós só trabalhamos com informações reais, verídicas Para não ter problema Olha lá Pegou a alfafa Jogou a alfafa Olha cara Olha lá Olha, deu até uma chuchada cara Pegou agora Tamanho de salsicha hein amigo Olha lá Rapaz Que precisão hein Olha Nem o galego não acreditou rapaz Jogou a cebolinha agora hein Não, só falta colocar um ketchup Ah, duvido que ele vai pôr um ketchup aí Duvido Rapaz Que loucura filho Comeu Incrível né Incrível né Incrível Por que que o ser humano faz esse tipo de coisa Por exemplo Ah, eu sou capaz de montar um cachorro quente com uma retroescavadeira Pra que que faz? Pra se exibir né Porque não tem outra Não tem outra finalidade O que que ele mudou no mundo? Nada Nada Mas parabéns pra você Que monta um cachorro quente com uma retroescavadeira Parabéns jovem Você é fera Solta a vinheta do Fusarca E a convidada de hoje do Fusarca É uma musicista aqui de um dia aí Você com certeza já deve ter visto ela cantando e tocando por aí Conheceu um pouquinho mais a Thelma Costa hoje Se você quer me seguir Não é seguro Você não quer me seguir Sente no banco da Kombi do Fusarca Já andou muito de Kombi por aí já? Não muito pra falar a verdade não A gente tem uma dupla só não é uma banda muito grande Dá pra ir de moto Quase que dá Thelma Costa Você é de um dia aí? Sou 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 nascida aqui Vivida aqui Nascida e criada na terrinha Sim E você é música há muito tempo já? Faz tempo que você trabalha com isso? Olha Eu diria assim que é a vida inteira né? Porque Desde Logo com seis anos Minha mãe Na época tinha o conservatório musical de um dia aí Certo E aí ela já me colocou pra estudar piano Era tradição né? A filha mulher ia estudar piano Que legal Menina ia fazer outra coisa Mas a filha mulher tinha que estudar piano Tinha que fazer piano Vai ser o orgulho da família a menina aqui É Vamos dizer que eu não segui exatamente o caminho que ela esperava Mas Mas mesmo assim né? Agradeço demais né? Claro Uma base Claro que eu fiquei oito anos assim Que foram importantíssimos pra minha formação né? Então assim Desde né? Seis anos assim envolvida estudando Mas desde antes disso já adorava ficar cantarolando Aquela Minha brincadeira preferida era cantar E o piano Só de piano oito anos foi isso? Oito anos é E dizem que o piano Ah é pouco viu? É pouco pro piano? É que eu não conheço muito Mas dizem que o piano é um instrumento sensacional Pra quem quer seguir uma carreira musical né? Ser maestro Esse tipo de coisa É ele é completo né? E ainda você estudando num conservatório Que você tem todas as aulas De teoria musical né? Aula prática, aula teórica Tem até as aulas de solfejo Que ajuda muito no canto Me ajudou muito no canto também isso É muito completo né? Então eu acho que é uma base assim pra você Se você quiser seguir mesmo até Ser um maestro alguma coisa sabe? Piano é completo né? Aí depois você migrou pro violão Como que foi? Então aí era erudito né? Estudava piano erudito Música clássica e tal Que era o gosto de mamãe Mamãe queria Mamãe queria Que Thelma fosse da orquestra Enquanto isso o papai adorava Boimia Caetano, Gil É ele é bem antes disso Ele é bem antes disso João Gilberto ali E ele já adorava essa parte popular Então eu tive influência dos dois Assim E acabei na adolescência Quando você entra na adolescência Você fala Bom, esse negócio de ter que estudar Oito horas por dia Escala E um monte de método E eu gostava de cantar E cantar mesmo que era bom Cantava muito pouco Então eu falei O piano é só o piano né? É estudo É muita dedicação né? Instrumento muito complexo E aí Aí Eu peguei o violão né? Já um pouco mais simples Aí não prestou Aí comecei a cantar Você aprendeu sozinha o violão? Peguei sozinha Peguei sozinha Fiz algumas aulas assim Fiz um tempo de Mas como já tinha a base da música Era mais o mecanismo né? Do violão e tal E eu quis tocar Para me acompanhar mesmo Para poder cantar O objetivo era cantar Sempre foi Desde o começo Você sempre quis Minha mãe é que não sabia Mas você sabia Eu sabia E você se inspirava em quem? Assim Elisa Não sei Quem que você gostava de ver cantando? Olha É engraçado assim De influências Tem essa questão né? Minha mãe adorava música clássica Então Eu ouvia música clássica Estudava música clássica Meu pai já adorava música popular Da época Chorinho A música instrumental Os sambas né? De De Noel Rosa Dessa época e tal Ele ouvia muito Elisete Cardoso Certo Que é uma das cantoras assim Que eu adorava Os R's dela né? Ela cantava de um jeito Puxava né? É Tristeza O R todo E E ouvia E de criança Tinha um disco Do Carequinha Também Do Carequinha Que era um palhaço Que gravou um disco E tal E os meus irmãos mais velhos Ouvindo rock'n'roll Pink Floyd Rush The Purple Os clássicos do rock Então tá uma mistura doida né? Eu ouvia tudo isso E eu gostava de tudo Eu não tinha Sabe? Dormia com Pink Floyd Acordava com música clássica Com Carequinha Brincava com Carequinha E meu pai cantando Nelson Gonçalves E era assim Acho que meio uma fusaca Bem esse programa aqui E acabou Que eu acho que isso influenciou mesmo Eu não tenho Você falar pra mim Ah você é uma cantora de MPB No trabalho Isso pode ter acabado Se tornou por esse caminho assim Pra determinar Uma certa época também Certo Mas o que a gente já fez Já de todo tipo de som Já tocou de tudo E sem preconceito nenhum Quando você dá vontade De estar lá em casa E falar Quero tocar isso Pra mim Música é boa e ruim Não importa qual estilo O estilo E aí Acaba que isso Eu canto De tudo Acabei definindo assim Gosto muito da música brasileira Em todas as vertentes Na nossa língua Gosto muito Mas às vezes Escapa Uma Jane Joplin Escapa Uma referência Mas é interessante Você Os primeiros projetos musicais Já profissionalmente falando Você estava tocando em barzinho Estava tocando por aí Foi MPB Foi dupla Você sozinha Eu comecei Sozinha Sozinha Voz e violão Eu falei Ah, quer saber Já cansei de ficar Tocando pra mim No quarto Vamos mostrar pro mundo aí Dá pra fazer um dinheirinho Pagar as contas Falei Vou arriscar Tocar por aí Peguei o violão E fui tocar Tinha nada Não sabia Nem Eu lembro que o primeiro bar Que eu toquei Era em frente O clube jundiaiense O bar do Oliveira Isso não existe mais Eu cheguei Não Faz tempo Faz tempo Já né Faz E eu cheguei pra ele E falei assim Você quer fazer um som aqui Ao vivo Você acha que vai ficar bacana Tem o povo que frequenta o clube Eles acabam ficando mais aqui Do que no clube mesmo E tal Vamos fazer um som Ele falou Bacana Vamos Vamos sim Aí eu falei Só que eu não tenho nada Eu não tenho pedestal Não tenho microfone Não tenho caixa Não tenho nada disso Eu só tenho violão Ele pensou Com a sua cabeça Falei assim Se a gente comprasse E aí você vai pagando Cantando Fez uma permuta Eu falei Gostei E começou assim Aí a gente fez lá Os nossos cálculos malucos Que na verdade Não era nada daquilo E Mas rolou E eu fiquei com a caixa Com o pedestal Com o microfone Então resolveu Resolveu Ótimo Você tava precisando mesmo né Começou assim Não tinha Começou assim Sensacional Vamos ouvir um som então Vamos Ouvir Telma Costa Por favor Traga o microfone aqui Para Telma Olha lá Olha o jovem sombra Pode entrar cara Não se acanhe Você é muito bem vindo A esse programa Viu filho Você é uma pessoa sensacional O que seria do Fusac Sem você O que seria do Fusac Palmas para ele por favor Olha esse jovem promissor Posso refuxar um pouquinho Com vontade Tocar uma música do Lenine Que é um cara que eu gosto muito Acho que na atualidade Ele tem E essa música Ela faz Ela passa Uma calma pra gente Lenine Estava em Jundiaí Estava Estava lá também Mesmo quando tudo perde um pouco mais de calma Até quando o corpo perde um pouco mais de alma A vida não para Enquanto o mundo acelera e perde pressa Eu me recuso, faço hora, vou na valsa A vida é tão rara Enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal Eu finge ter paciência O mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo e o mundo espera de nós Um pouco mais de paciência Será que é tempo que lhe falta pra perceber Será que temos esse tempo pra perder E quem quer saber A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando tudo perde um pouco mais de calma Até quando o corpo perde um pouco mais de alma E eu sei A vida não para A vida não para, não A vida é tão rara A vida não para A vida não para, não A vida não para, não Por favor, nosso auxiliar de serviços gerais Está aí, prestativo esse menino É tão bom ver gente que sabe cantar, cantar É muito bom É muito bom ver gente que sabe mesmo o que está fazendo Que canta bem É uma delícia de ver Obrigada Quantos anos já de carreira, mais ou menos, Thelma? Pode mentir um pouco É, você complica meu lado Não, a experiência é musical, pô É, olha Outro dia eu vi até uma entrevista do Fofão aqui contigo mesmo A gente tem o mesmo tempo, né, de estrada São 25 anos 25 anos 25 anos É uma vida na música A gente começou junto Mas é o que eu falo pra você Eu acho que eu nunca tive outra saída Sempre foi a música Não tem jeito Você sempre trabalhou com isso? Até tentei trabalhar com outras coisas Mas não deu muito certo Não rolou Não rolou Partir pro som mesmo Eu acho que eu nunca tive dúvida, sabe Com todos os riscos, tudo Mas eu nunca tive dúvida Além de bares, eventos Você trabalha, você também faz eventos especiais, assim Você faz sociais A gente, a gente faz Bom, o trabalho Trabalha muito eu e o Marcola Que é meu marido, percussionista e tal A gente faz muita coisa dupla É uma coisa acústica A gente tá junto há 20 anos Faz 25 que eu toco e 20 que eu tô com ele, assim, né Nessa formação Legal A gente tem várias formações Mas o que é onde... A gente trabalha muito mais a dupla só, né Certo Porque é um esqueminha acústico Fica bacana Já vi Fica muito bom E é fácil, assim, de... Pra tudo Pra viajar Pra... Tudo fica fácil Dinheiro vai pro mesmo lugar Vai pra mesma casa Centraliza, né Vocês tocaram juntos, inclusive, na Virada Jundiaí A Virada a gente fez Foi ótimo Foi bem legal Aquele coreto Eu gosto do coreto lá no parque É demais, aquele lugar é sensacional Eu acho bem legal aquele espaço E tinha um pessoal Foi gostoso Foi gostoso De dia, né É Foi, foi O horário Acho que foi uma hora Logo depois do almoço O horário do almoço e tal Até que tinha uma galera bacana Foi legal Foi bem gostoso tocar lá Tá Temos fotos de Thelma Com o Marcola, inclusive, tocando Verdade Vamos lá Solta a primeira foto Olha lá Aí tem uma galera, né Então, isso foi uma virada cultural também Ah, que demais Foi uma virada que a gente fez um tributo aos 100 anos de Gonzagão Pô Esse show foi bem legal Que honra, né Esse show foi muito lindo Pei de Calazãs ali Que lugar que foi? Isso aí foi no Glória Rocha Eu tô com uma saudade daquele teatro Glória Rocha vai voltar em breve Vai, né Eu tenho fé que vai Ó, que bacana é essa Essa é uma foto no show No Politiama, isso No Mulheres da MPB Que é um projeto que a Clarina Fasanaro fez por seis anos E eu tive o prazer de participar em cinco deles Que legal Bonita foto Esse acho que é festa da ovo ou feira da amizade É, feira da amizade Estão dizendo que é Feira da amizade Nós dois O Marco tá de costas Mas é o Marco É que tentaram pegar o público Eu estou de costas também Tá todo mundo de costas aí Mas é, pegaram Ficou legal essa foto Ficou bonita É bom esse ângulo também O pessoal sentado Pra ver que tem um público legal, né E eles, é, esse pessoal curtindo, viu Foi bem legal também essa apresentação Muito bem Ó lá, galera Show de bola Essa até é uma costa aqui no Fusar Que é um rápido intervalo Não sai daí Tem mais música Mais som de qualidade ainda nesse programa Eu prometo E esse é o Fusarca Hoje com a musicista Thelma Costa Um aplauso Thelma, você tem signo Acho que todos temos Tem gente que fala que não tem Porque eu não acredito Não, eu não tenho Nossa, eu acredito Porque Tudo que eu leio a respeito Bate tanto Dá muito certo E eu sou Ariana Com ascendente Em Ares Nossa E você é 100% Ares É Ares mesmo Segundo decanato Quer dizer É Ares na cabeça Sou Porque a gente tem Um vidente aqui Um cara especializado E ele quer dar previsão Do seu signo Ele pode? Pode Medo É medo Juninho, bola de cristal O que você tem a dizer É o signo de Ares Ares Ares, então Então Ares Você é Ares Você é Ares Ares Desculpa a franqueza Mas essa semana Para a voz Vai ser Vai ser a semana Horrível Ares Você vai querer ter nascido Touro De tão ruim Que vai ser a semana Para você Ares Ares Fique longe De qualquer pessoa Que fale espanhol Qualquer pessoa Que fale espanhol Espanhol vai trazer Muito azar Para você Também estou sabendo Que um pessoal Que é de sagitário Está tramando Para o seu futuro Está tramando Para a sua vida Tem muito sagitário Querendo o seu fim Ares Fique longe Sagitário Essa raça Não presta Sagitário Não vale nada Ares Também tente Ares Não beber água Essa semana Por quê? Porque a água É um condutor Espiritual Muito forte E você Vai estar aí Meio sensível Ao tempo Não vai estar Produzindo anticorpos Então você pode pegar Uma bactéria espiritual Então evita Beber água Essa semana Beleza Ares? Boa sorte Beijo Juninho Como que você fala isso Para a minha convidada Não pode beber água Dá licença Pegar uma bactéria espiritual Oh meu pai Também Ficar longe De pessoas Que falam espanhol E você conhece Alguém de sagitário? Não quero nem saber Quem que é de sagitário Não vou saber Não liga para esse louco Aí não Ei Juninho Você vai passar vergonha Fera Vamos falar dos projetos atuais Você está tocando O seu Marcola Sim Bom A gente A gente trabalha semanalmente Agenda de bar E tal A gente Mantém Sempre Aí tem Eventos Esporádicos Que Como as feiras Festas E tal Que acontecem E a gente Está No momento Envolvido Com os outros Músicos Que é um projeto Meio a longo prazo A gente está começando Agora Um trabalho Que ainda é meio Surpresa Vamos dizer assim É porque a gente Está em fase De pré-produção Experimental Então Mas que é um show Que eu tenho certeza Que vai ser muito legal Vai agradar Muita gente E eu gostaria Até de falar Que a gente O pessoal Que está trabalhando Com a gente É o Tchelo Monteiro Que é guitarrista Do Rock Seixas Também Amicíssimo Muito bom Trabalhar com ele E o Fernandinho Massagardi Que é tecladista E tal Ele está com Esquizofônica É a banda dele Esquizofônica Esquizofônica Super tecladista Fernando Massagardi O Antunes Nascer Que é violeiro E baixista Que sempre trabalha Com a gente E tal Então a gente Está num projeto Está Daqui a pouquinho Já vai ter novidades E vai ser MPB também Dá para falar É É música brasileira Música brasileira O que vai ser O que vai ser Sempre é uma Incógnita Vai ser uma fusarca Vai ter um negócio Ah E esse não vai ser Pequeno não Música regional você faz Também Você falou que gosta Chegou a tocar já som Com viola Música caipira Então Esse O Antunes Nascer Que ele toca viola É muito legal Porque ele toca viola Em qualquer coisa Por exemplo A gente Essa Acho que foi Festa da Uva Que a gente fez o trio Aí ele fez junto Ele pôs viola Numa música da Pitty Nossa A gente tocou Pitty Tem que manjar Com viola Violão e viola Que ficou muito legal Não é assim Exatamente Porque é um instrumento De música raiz Por isso que a gente Faz música raiz A gente já inventa Outra história Claro E coloca viola Em outra coisa Mas adoro música raiz Também Nunca tive um projeto Voltado só pra isso Estar focado nisso Mas eu gosto bastante O que você acha Que é o mais difícil Que tipo de som Mais complicado Que você gosta de fazer MPB É que tem É muito Varia muito MPB é tão É muito amplo Tem coisa Que é simples De tocar Mas tem coisa Que é muito Se você fazer Música erudita Tem algo Que até hoje Você vai tocar E você fala Nossa Eu preciso estudar Isso aqui Que esse som Vai ser difícil Então Quando a gente fala De um Tom Jobim Da fase da Bossa Nova Tal Era muito rico Em harmonia Tal Então dá um trabalhinho Você tem que estudar Porque senão Fica complicado Tem muita mirnota ali É Aqueles acordes Esse meu tamanho De mão aqui Pra fazer alguns acordes Ali eu tenho que pensar Como que eu vou mudar Aquilo um pouquinho Pra caber e tal Então eu tenho que estudar mais Tem Eu acho que toda música É Bem Feita Bem tocada Tal Ela Você pode complicar ela Se você quiser Às vezes a música Até nem é tão complicada Mas você pode até complicar Você também pode simplificar E também pode complicar É Você pode simplificar Ou complicar Verdade Então por favor Passa os contatos aqui Pra essa câmera Facebook Ou site O que você quiser Com vontade Bom Tem Tem os telefones mesmo De contato Que É o 99729 1444 Com o Marcola 97235 3619 Comigo Thelma No Facebook Eu tô como Thelma Costa Você procurando o Junjaí Lá vai achar A gente tá sempre Divulgando a agenda E o Marcola Ele tem No Face O Estúdio Som da Terra Que é o estúdio dele É um estúdio de gravação E ensaio Que ele tá sempre Divulgando O que ele tá fazendo Gravando E a agenda Do nosso trabalho Tem uma galera Tem uma galera Que vai lá sempre Show de bola E nós vamos encerrar Cantando Óbvio Oba Por favor Por favor CV Chega mais aí Traz o artigo E esse foi o Fuzar Que eu espero Que você tenha gostado Vamos encerrar Com Thelma Costa O melhor Da MPB Terça-feira Que vem Tem mais Eu espero Quem Voz me ser Eu espero Vamos aproveitar Que a gente tá Em junho Ainda Vou fazer um Gonzagão Aqui Já que a gente Falou lá Mostrou a foto Do tributo A Gonzagão Demais A todo mundo Eu dou Psy Perguntando Por meu bem Tendo o coração Vazio Viva assim A da Psy Sabia Vem cá Também A todo mundo Eu dou Psy 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 Perguntando Por meu bem Tendo o coração Vazio Viva assim A da Psy Sabia Vem cá Também Tu que andas Pelo mundo Sabia Tu que tanto Já voou Sabia Tu que fala Os passarinhos Sabia Alivia Minha dor Tem pena Deus Sabia Diz Diz Por favor Sabia Tu que tanto Andar no mundo Sabia Onde andará O meu amor Mundo A todo mundo A todo mundo A todo mundo A doce Perguntando Por meu bem Tendo o coração Vazio Viva assim A da Psy Sabia Vem cá Também A todo mundo A doce Perguntando Por meu bem Tendo o coração Tendo o coração Vazio Viva assim A da Psy Sabia Vem cá Também Tu que andas Pelo mundo Sabia Tu que tanto Já voou Sabia Tu que fala Os passarinhos Sabia Alivia Alivia Minha Dor Tem Pena Deus Sabia Diz Por favor Sabia Tu que tanto Andar no mundo Sabia Sabia